Hoje nós somos uma empresa administrada por um fundo de investimento, então muito provavelmente os meus sucessores já estão dentro da companhia, né? E eu fico muito feliz de poder promover esse espaço de desenvolvimento pro meu time. Comecei a trabalhar por iniciativa própria. Mas como é que foi? A gente agora é a profunda. Gosta de saber, vamos lá. Você chegou pra ele em casa e falou, pai, eu quero trabalhar com você. Não, a história foi a seguinte. Pai, eu amo chocolate. Essa história eu acho que eu nunca contei pra ninguém, hein? Esse é o objetivo desse podcast, senhoras e senhores. Exclusividade. Chegamos aonde deveríamos chegar. Eu sempre tive uma educação muito rígida. Uma educação quase militar, tá? Diria pra vocês. Da qual eu agradeço muito, tá? Acho que hoje eu sou uma mulher forte, resiliente, decidida com a atitude que eu sou. Muito, sem dúvida nenhuma. Pelo fato de nunca ter tido rede de proteção em casa. Meu pai dizia pra mim, aqui não tem chupeta e babadouro. O que você quiser, você corre atrás. Tô aqui pra te incentivar, mas não pra facilitar a sua vida. Então, eu tive uma educação muito rígida mesmo, tá? E eu tive que correr atrás na minha vida inteira, né? Aquilo que eu queria. O que, de fato, me ajudou muito a ser a mulher que eu sou hoje. Então, quando eu pedi pra começar a trabalhar, meus pais tinham acabado de se separar, né? Tinha sido um momento difícil na minha vida lá na época, como adolescente e tal. E eu vi uma oportunidade, né? De começar uma trajetória profissional numa empresa que também era nova pro meu pai, né? Ou seja, ele tinha já todo um legado dentro da indústria farmacêutica que, na Copenhagen, na época, ele ia começar a construir aquela história. Falei, uau! Posso começar aqui e imprimir mais da minha cultura, né? Da minha forma de trabalhar do que, de repente, no laboratório que, de fato, já era ali um ambiente já bastante dominado por ele. Pedi pra trabalhar sabendo que, da mesma forma como até aquele momento não tinha tido rede de proteção, também não haveria nenhuma rede de proteção. Mas você chegou aqui um dia em casa, um dia em casa, um almoço de domingo, como é que foi? Falei, pedi, né, na época, uma conversa séria, foi um negócio sério, assim, agendado, né? Não foi um negócio casual. E pedi, falei, olha, eu gostaria de começar a trabalhar, gostaria de ter essa experiência. Daí, a resposta que ele me deu na hora foi assim, olha, claro, sem dúvida nenhuma, todo pai gosta de ouvir isso, mas você sabe, né, o que te trouxe até aqui. Então, você sabe o que você tá pedindo? Você também vai agora, né, pra um desafio novo, da mesma forma como você foi educada esses 16 anos, sem rede de proteção. Falei, é exatamente isso que eu quero. Quero ter a oportunidade de entrar sem um crachá diferente daquelas que lá estão, né? E aí, comecei e tal, etc. Você tava na escola ainda com 16 anos? Eu fazia, fazia... foi bem interessante essa história, porque eu sempre fui aluna número um, assim, CDF, sabe aquela... Minha mãe falava assim, Renata, se é que é possível, só pentelha, ela falava assim, só pentelha, se é que é possível, você consegue ser germanicamente britânica, de tão disciplinada que você é. Porque eu era super correta com os meus estudos, etc. Eu usava no Porto Seguro, fiz Santo Américo, depois Porto Seguro, e aí, quando chegou no colegial, eu tava no segundo colegial, você podia prestar, né, vestibular, na época era tipo um treineiro da vida. E eu entrei na FAAP, no segundo colegial. E comecei a trabalhar. E aí, eu falei, puta, eu não quero perder nenhum ano da minha vida. Então, você imagina aquela aluna número um, né, que fazia tudo? Fala, puta, mas será que vale a pena matar um ano, fazer um supletivo pra entrar rápido na faculdade? E eu fiz isso. Comecei a faculdade com 16 anos. Aí, eu estudava à noite na FAAP, fazia publicidade de manhã, fazia administração à noite, trabalhava à tarde. Então, eu ficava naquela loucura de sair 6 horas da manhã, ir pra faculdade, ficar até meio-dia, almoçava no carro, levava marmita, almoçava no carro, trabalhava da meio-dia às seis da tarde, saía pra FAAP lá no Paquembu, saía meia-noite, voltava, acordava às quatro da manhã pra estudar, pra chegar às sete na outra faculdade. Enfim, foi uma loucura, mas foram cinco anos da minha vida nessa tocada. Eu casei muito jovem, casei com 22 anos. Fui mãe muito jovem, fui mãe com 25, 24 pra 25, depois de dois anos e meio de casada. Então, tudo na minha vida aconteceu de uma forma muito antecipada, porque eu fui construindo essas oportunidades. E o meu pai saiu da companhia muito cedo, né? Então, eu já estava à frente da companhia, sozinha, desde 2000, nós estamos em 2022, desde 2011, 2010, 2011, ele já não tinha mais uma posição executiva. Até que em 2020, de fato, eu assumi como CEO, fiz uma parceria estratégica com a Advan, um dos principais fundos globais de private equity. Estamos super felizes com o caminho que a gente está trilhando juntos e, provavelmente, a sucessão não será uma sucessão familiar, né? Hoje, nós somos uma empresa administrada por um fundo de investimento, então, muito provavelmente, os meus sucessores já estão dentro da companhia, né? E eu fico muito feliz de poder promover esse espaço de desenvolvimento para o meu time. Sensacional. Cara, muito bom, hein? Um growth pequeno. Nada. De 90 para 900. De 90 para 900. De 18 milhões para 1.7 bi. 38 para 1.7 bi. 38 para 1.7 bi. Pouquinho. Em quantos anos foi? 30 anos. 25. 25 anos. Galera do time do gestão, loja integrada, esse é o tipo de BP que a gente quer receber. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado e, óbvio, bota em prática o insight que você pegou para poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal para você poder receber os novos conteúdos, ativa a notificação, compartilha esse vídeo e, lógico, deixa aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo e vamos junto. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.